Olá pessoal, eu sou a Adriana de Barros e você está sintonizado no EducaPodcast, todos os tons da música e da educação. A proposta do EducaPodcast é falar com músicos e educadores abordando a educação brasileira e mundial sob todos os tons. Hoje a nossa conversa é com... Será que você vai acreditar? Sim, amigos, Fernanda Takay. E com ela estão as educadoras Roberta e Thaís Bento. Vamos falar sobre educação infantil, arte e ciência na escola. Também como os pais e responsáveis podem ajudar na educação dos filhos, com ou sem o isolamento social. E claro, a gente não pode deixar de falar da música Terra Plana, um novo trabalho da Fernanda Takay, que traz uma importante reflexão. Os pais estão envelhecendo e desejando ter acertado na educação dos seus filhos. Fernanda Takay é cantora, compositora e multi-instrumentista, vocalista da banda Patufu e autora de diversos projetos lançados em carreira solo desde 2007. Fernanda Takay lançou recentemente o álbum Será que você vai acreditar? Gravada durante o isolamento social por conta da Covid-19, em parceria com o músico, produtor e também seu marido John Lioa, que produziu e tocou todos os instrumentos. Do outro lado, e também em isolamento social, estão Thaís e Roberta Bento, mãe e filha, educadoras e fundadoras do SOS Educação, site de educação do Portal Estadão e responsável pela coluna escola, publicada mensalmente na revista Pais e Filhos. Thaís e Roberta são também autoras do livro Socorro, Meu Filho Não Estuda. Roberta Bento é graduada em Letras e pós-graduação em Marketing em Gestão de Pessoas pela FGV. Thaís Bento é graduada em Pedagogia pela USP e pós-graduada em Marketing pela FAAP. Mãe e filha tem especialização em Aprendizagem, baseada no funcionamento do cérebro pela Universidade da Califórnia e Duke University e em Aprendizagem Cooperativa pela Universidade de Minnesota e Universidade de San Diego, nos Estados Unidos. Primeiro eu quero agradecer a presença da Fernanda, da Roberta e da Thaís. E eu não posso deixar de falar, Fernanda, que é muito feliz conversar com você depois de tantos anos, relembrando os seus primeiros passos lá atrás, quando eu ia no Eroanta, aqui em São Paulo, e as pessoas diziam, ah, e tem uma banda de BH com uma menina na voz e a gente ia lá e via você cantando lindamente e hoje, depois de algum tempinho, né? Ter acompanhado o seu trabalho sempre com música autoral, fazendo trabalhos inéditos, alguns trabalhos homenageando alguns medalhões da música brasileira, como o seu trabalho gravando o Pão Jobim. Me dá prazer de saber que eu tenho uma representante, uma mulher criativa, preocupada com a educação da filha. Fico feliz de conversar com você hoje. Eu queria... Ah, eu não posso deixar de falar do música de brinquedo. Eu sempre falava, é pra criança ou não é? Tinha ali aqueles brinquedos, mas aquele repertório, tinha Raimundos, quer dizer, o repertório, ele não era infantil, tinha as brincadeiras ali pra criança e acho que alguma das vezes que eu conversei com vocês, vocês, vocês diziam que não era um trabalho só para criança. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho do música de brinquedo pra gente entrar nesse assunto da educação infantil. Bom, Adriana, realmente a Eroanta você pegou lá nos meados ali de 90, né? Poxa, é muito tempo. Em setembro agora, completo 28 anos de carreira com o Patofu e também solo, né? Já são 13 anos. Ah, é muito gostoso ter uma carreira a longo prazo, né? Num país tão instável, né? Num país tão sem você poder se planejar direito, você olhar pra trás e ver que construiu uma carreira há tanto tempo numa área como a arte, né? Como a música. E ainda ter relevância, ter pessoas interessadas interessadas na música que eu faço, nos lançamentos que eu acabei de fazer, nem tem um mês ainda, né? Mas é muito bom poder se sentir produtivo nesse sentido e fazendo uma coisa que eu gosto bastante, né? Que é fazer música, cantar. O Música de Brinquedo, a primeira sequência do Música de Brinquedo foi em 2010, né? E a nossa filha, a Nina, ela tinha seis anos. Na verdade, a gente tinha essa ideia de trabalhar, fazer um som de brinquedo com a sonoridade de brinquedo há muito tempo. Só que a gente achava que o Patofu ainda estava construindo a sua própria discografia. Só depois que a Nina nasceu, nasceu em 2003, então lá com seus seis pra sete anos, a gente foi sentindo a necessidade de levá-la a espetáculos onde a gente também ficasse feliz. Às vezes a gente ia com a Nina assistir algum espetáculo, ouvir alguma música. A gente não se sentia feliz. Eu acho que é legal quando todo mundo se envolve de uma forma a aproveitar junto. E a Nina, nessa época, a gente inventou de brincar, então. De fazer, tipo, uma gravação. Era a Nina e mais dois coleguinhas dela, a Mariana e o Matheus, que tinham mais ou menos a mesma idade. A gente foi brincar de gravar com o instrumento de brinquedo. Foi quase um teste, assim, né? Uma tentativa e erro. Eu, o John e o Patofu, a gente trouxe os meninos aqui. Vamos brincar de gravar. Ensinamos duas músicas que eles não conheciam, que foi Primavera e Live and Let Die. Quer dizer, né? Uma música em português, outra em inglês. Pra eles se divertirem ali, cantando do jeito deles, como crianças. E a gente gravou essas duas canções e fez um vídeo e mandou pras pessoas, pros amigos que a gente tinha, assim, na época. E todo mundo falou, gente, que demais! Mostrei pro meu filho, ele gostou, ele cantou junto. Ele nem conhecia essas músicas, ele tava cantando junto. Tinha uma magia ali, né? Tinha um jeito de fazer música que os adultos, os pais, curtiram, porque o repertório era pop. E as crianças... Rick Martin, eu adoro aquela versão. Muito legal! É, não, pois é. Depois que a gente experimentou essas duas, acho que a gente viu que poderia pegar um universo bem grande de música, da música pop brasileira e de fora. O mais legal, eu acho que as crianças se sentiram incentivadas a cantarem ali naquele jeito criança. E os pais falaram, nossa, vocês usaram bandeirinho de plástico que eu tenho aqui em casa, assim. Ó, você pegou uma bateria, acho que era a bateria da Barbie, que é essa bateria de plástico. Tem um monte de gente que já comprou. E essa possibilidade de você fazer som com uma coisa que não é cara, né? Não é um instrumento que você tem que economizar pra comprar, né? Ou saber tocar. O música de brinquedo, a grande graça e a interação que ele tem com todo mundo, quando escuta ou quando vai ao show, é que você se sente capaz de fazer aquilo também. Isso é muito motivador. Tanto que o Música de Brinquedo, diferente de todas as nossas outras formações de show, de turnê, é um show que ele precisa de muita gente no palco. São dez pessoas no palco. Sete músicos e três marionetistas do Giramundo, que são os monstros que estão cantando ali ao vivo. Então, essa sensação de coletividade sempre foi muito importante na história de sucesso do Música de Brinquedo. Bom, eu nem lembrava que fazia tanto tempo, assim, desde o primeiro. Eu sempre tô ouvindo esse disco. Que tempo passa rápido mesmo. É, passou muito rápido. E aí, Fernanda, você demonstra nesse seu disco novo uma preocupação com o futuro da sua filha em relação à educação, querendo acertar. E aí, a sua letra diz, e o mundo a girar vai te ensinar o que eu não sei e o mundo girar e o mundo girar. Esses são os versos finais da Música Terra Plana, que é seu mais recente trabalho. E aqui a gente fala de música e de educação. Então, eu quero saber se o mundo vai girar e vai mesmo, na sua opinião, ensinar as crianças. E como pode ensinar as crianças? Em casa? Na escola? Como você acha que vai ser esse futuro da educação? É, eu acho que a gente tem um papel que alcança até certo ponto da vida de uma criança, né? A gente como pais, assim, eu como artista. As coisas que eu falo, as coisas que eu canto, ou como eu apareço num videoclipe, tem influência para algumas pessoas, né? Esse papel de ser multiplicador de opinião é muito importante. E é preciso a gente saber entender a nossa importância e essa nossa responsabilidade, né? Então, Terra Plana, que tem esse título, que convida para essa reflexão. Qual é esse mundo que a gente vive? Será que você vai acreditar mais nas mentiras ou você vai dar crédito a toda uma construção de conhecimento que vem acontecendo há muito tempo, né? Que não pode ser derrubado de um ano para o outro. Então, a nossa tentativa é de abrir sempre diálogo. Eu falo, é bom você se informar por fontes diferentes, né? Importante ter isso. Então, eu acho que a construção de uma pessoa, né? No caso da minha filha, tudo o que eu espero é dar para ela bastante argumentos e bastante possibilidade dela fazer as escolhas dela, mas sempre de uma forma cuidadosa. Sempre prestando atenção que as coisas têm consequência, né? O que você fala tem consequência, os seus atos têm consequência. A educação, acho que é o melhor legado que a gente pode dar, né? Você ter filhos, procurar uma escola, aquela escola do bairro mesmo, onde você conhece as pessoas, você pode ir a qualquer momento. Foi assim aqui também. A Nina se estudou na escola, é bem pequenininha, mas eram pessoas incríveis, assim. E aí você vai com o tempo achando esse formato. Acho que você tem que saber o que está acontecendo na vida escolar do seu filho. Saber quais são as dificuldades, saber quais são as alegrias que ele tem. A Terra Plana fala sobre isso, né? Porque a gente também está ficando mais velho. Então, tem alguns assuntos da escola dela que eu nem domino mais. Eu falo, eu tenho que assistir aula para poder explicar para ela, que eu não lembro mais, né? Tem toda essa experiência que eu tive, mas que a dela está sendo diferente. Então, eu tenho que tentar alcançar na medida da minha capacidade, na medida do meu tempo. Eu acho que há pais e mães que, de repente, não têm esse expediente para acompanhar. Então, como fazer? Então, gera aquela insegurança. A gente tem que ficar, acho que, todo dia um pouquinho olhando e perguntando para o outro, né? Perguntando como você está e como eu posso te ajudar. Ô, Roberta, a Fernanda acabou de falar uma coisa que era uma pergunta que eu ia te fazer. Como os pais têm lidado com esse ensino dentro de casa? Baseado nisso que a Fernanda disse, né? Que alguns têm que recorrer ao que mudou, né? Nem todo mundo tem a sorte da Nina de ter um pai e uma mãe que levam a arte como também um instrumento de educação. Que estão interessados nessa atualização. Você acha que os pais, eles estão acompanhando mais os filhos nessa questão dos estudos, por exemplo? Então, o nosso trabalho do PSS Educação, ele nasceu quando a gente nunca imaginava que um dia essa situação ia acontecer, da escola ir para dentro de casa. Então, o nosso objetivo já era mostrar para pai, mãe, responsável, como é que eles conseguem, na rotina dentro de casa, fazer pequenos ajustes que geram, nesse filho, um envolvimento bem mais positivo e de papel de protagonismo mesmo no processo de aprendizagem. Quando nós éramos os filhos e os alunos, os nossos pais não precisavam parar e calcular, deixa eu ensinar tal habilidade para o meu filho porque ele vai precisar disso no momento da aprendizagem. Isso acontecia na rotina da família. Então, quando nós tínhamos, por exemplo, quando nós comprávamos um disco de vinil com 10 músicas, porque a gente gostava de uma música, nós estávamos desenvolvendo paciência, persistência, capacidade de lidar com a frustração. Quando nós tínhamos que esperar um programa de TV a semana inteira, eu amava um programa de videoclipe que passava na TV Cultura e só passava sábado. E aí eu ficava esperando chegar o sábado. Só que sábado tinha outros programas na TV que meu pai queria ver um, meu irmão queria ver outro e a gente tinha que negociar. Eu estava aprendendo ali que eu não era o centro do mundo. Eu ia assimilando habilidades, desenvolvendo competências que elas eram aplicadas quando eu chegava na escola. Eu já entendi, é, nem tudo que a gente faz é sempre delicioso. É, às vezes eu tenho que esperar, eu não sou a única aqui para a professora atender. E hoje não, hoje a impressão que as crianças levam quando vão para a escola é que tudo se resolve no clique, que tudo é personalizável e que não existe nenhum esforço necessário por parte dela para que a aprendizagem aconteça. Isso não é verdade. Então, hoje, para a gente conseguir preparar as crianças com as habilidades que elas precisam para lidar bem com os estudos, nós temos, sim, que planejar e calcular isso, senão não vai acontecer. E é isso que a gente trabalha muito com as famílias. Quando você falou música de brinquedo, eu já quase caí da cadeira aqui de vontade de falar, porque, assim, música e brincadeira são a base do que a gente fala para os pais, que é acessível em qualquer classe social, em qualquer nível de instrução, em qualquer ambiente que você esteja, música e brincadeira é possível de acontecer se o pai morar embaixo de uma árvore com o filho, ele consegue cantar para o filho e brincar com o filho. Então, nesse momento da rotina que as famílias vivem hoje, tentando que os filhos se ajustem com a escola chegando em casa, nós criamos uma proposta de rotina que inclui seis pontos. E dentro desses seis pontos, a brincadeira no concreto, sentar ali e brincar, é um deles. O outro é o pai sentar com o filho e contar a história de quando ele era pequeno. Cantar música, mostrar a música que ele gostava, mas também ouvir música que o filho gosta. E aí a questão do pai conhecer o conteúdo, saber o conteúdo da escola ou não, ou como a professora está ensinando ou não, isso não influencia na relação ou na quantidade de aprendizado que a criança vai ter. E aí a gente fala isso tanto pelo embasamento teórico que nós temos da educação, quanto pela minha experiência de vida pessoal. Eu sou a prova viva de que quando a família exerce o seu papel, o processo de aprendizagem flui. Eu tive uma paralisia cerebral quando eu nasci. A informação que os médicos deram para os meus pais foi, provavelmente ela terá dificuldade de fala e audição, e certamente ela terá dificuldade de aprendizagem. E só descobriram uma sequela muito forte nos membros inferiores quando eu, quando era a fase que eu deveria começar a andar. Aí meus pais voltaram a procurar os médicos, eu passei por várias cirurgias e não pude ir para a escola na educação infantil. Quando eu saí da minha última cirurgia, eu já tinha sete anos, o ano letivo já tinha começado, e meus pais decidiram que eu ia me levar para a escola. A primeira escola me recusou. Ela olhou para mim e falou assim, não vai acompanhar e, além de tudo, vai atrapalhar a turma que já está em andamento. Meus pais saíram de lá, ajustaram o discurso, porque não existia lei de inclusão, foram numa outra escola e pediram, vocês deixam elas frequentarem e nós vamos ajudar no que for preciso, não vamos cobrar nada da escola. Essa escola pública me aceitou e duas coisas aconteceram. Uma que eu amava estudar e a outra que, em um tempo muito curto, eu tirei a defasagem que eu tinha em relação aos outros alunos, decidi que eu queria ir para a área de educação, que eu queria devolver para a escola a oportunidade que ela me deu. Toda vez que eu enfrentava um desafio, meu pai falava assim, filha, vai lá e tenta. Se você não conseguir, o ajusta aqui para você conseguir. Mas você consegue. E a escola, sem saber que um dia existiria lei de inclusão, realmente não incluiu. Falava, não, você consegue. O que você precisa? Puxa aqui, arruma ali. E eu acreditei que eu podia. Eu sou a prova viva da neuroplasticidade. A capacidade do cérebro se recompor em qualquer fase da vida, desde que os estímulos corretos estejam presentes por parte da família e por parte da escola. Então, o nosso objetivo de vida, meu hígado, a Thaís, é que os pais hoje saibam que o papel deles é fundamental para que essas crianças consigam aprender. Mas como? Fundamental como? É isso que a gente precisa ajudar. Porque não tem como os pais adivinharem. Não tem como eles olharem para trás e falarem, deixa eu ver o que meu pai e minha mãe fizeram. Porque nossas famílias não viveram o que a gente vive hoje. E hoje a neurociência mostra que não são os alunos com deficiência, como eu, que precisam dessa expectativa positiva, de algumas posturas de pai e professor. Hoje são todos os alunos que, pelo ritmo de vida que a gente vive, pelo excesso de tudo muito clicável, personalizável, todos precisam de alguns ajustes, da expectativa positiva, para que consigam aprender. E música e brincadeira tem tudo a ver para preparar o cérebro dessa criança para ela conseguir se relacionar bem com os estudos. E aí o resto, o conteúdo é consequência. Os pais começaram a perceber algumas habilidades que são essenciais para o aprendizado acontecer, que estão faltando nas crianças já há muito tempo, mas que começou a ficar muito claro para os pais que elas estão fazendo falta. Então, a capacidade de concentração, o senso de responsabilidade, são habilidades que as crianças não estão mais desenvolvendo naturalmente. Mas aí a grande questão é que os pais querem ou tentam que os filhos desenvolvam isso na hora dos estudos. Porque praticamente é só na hora de estudar que a criança tem que focar em uma atividade de cada vez. Desde muito cedo, os pais às vezes até falam guarda o brinquedo, mas se o filho não faz, alguém vai lá e faz por ele. E o que acontece é que quando chega a hora da aprendizagem, não tem como alguém aprender pelo filho. E aí que nasce uma relação tão negativa com a escola e com os estudos que as crianças estão tendo. Desde muito cedo, as crianças estão sendo super estimuladas com muitas coisas ao mesmo tempo. Não tem mais aquilo de parar e fazer uma atividade só de cada vez. Na hora de aprender, o nosso cérebro precisa focar em uma atividade de cada vez. E ele não consegue desenvolver essa habilidade. Isso precisa ser desenvolvido em outro momento da rotina da família para depois ser só aplicado na hora dos estudos. Precisa que tenha um momento da rotina que seu filho foque só em uma coisa. Então, que seja na hora da refeição. Combinar que todo mundo da família vai deixar o celular em outro cômodo e a TV desligada para conversar na hora da refeição. Combinar com ele, de assistir um episódio inteirinho da série que ele gosta sem mexer no celular para ver nenhuma notificação. É um desafio para os filhos e para os pais também. Mas enquanto eles estão fazendo isso o cérebro está desenvolvendo essa habilidade de focar em uma atividade de cada vez e depois ele aplica isso na hora dos estudos. Ô Fernanda, falando o que a Thais disse de desafio, algo que sempre preocupa os pais são as oportunidades que os pais querem dar aos filhos. E nem sempre eles têm a certeza de acertar na educação. E aí isso passa a ser algo angustiante. Você tem esse sentimento? Não, eu acho que tem a nossa tentativa. Eu e John, nós somos muito diferentes mas ao mesmo tempo a gente combina. Tive uma história de colégio, de escola de você sempre tirar nota boa e ficar super chateada quando tirar uma nota ruim e me culpava e queria estudar então eu sei que se eu não segurar eu tendo a querer cobrar da Nina isso também. E o John não. Ele sempre foi mais tranquilo com essa coisa. Não, eu preciso ter um ano bom não precisa ser o melhor não precisa chegar nota A em tudo e eu já tinha essa coisa de competitividade que eu só fui melhorando mais velha, eu acho. eu acho que ela, por exemplo ela estuda numa escola que é bem puxada aqui, sabe? E às vezes ela fica meio assim com dificuldade e eu falo, Nina, aí você quer mudar de escola? Ela fala assim, não, eu adoro a minha escola então você sabe o que você tem que fazer ela tem que estudar mais mas é uma coisa que ela percebe porque ela não quer sair daquele ciclo de amizades ela gosta dos professores que ela conhece há muito tempo mas isso é uma coisa que é dela eu tento jogar pra ela também esse envolvimento não adianta eu querer que ela que ela fique nessa escola só porque é uma escola boa é difícil e tudo mais ela tem que se encaixar nessa própria realidade que ela tá assim e ela tem essa percepção agora é engraçado que essa a pandemia, né? por exemplo, a Nina estuda de manhã e a gente acorda muito cedo a gente faz carona solidária aqui dias por outra eu levo quem estuda aqui perto e a outra busca e faz aquela coisa e eu sempre acordo cedo pra ter certeza que a Nina vai sair na hora pra não atrasar no dia que é a carona do vizinho e aí o John falava assim não, mas você não precisa acordar a Nina acorda sozinha eu falei, não, mas e ela perder a hora e tudo e agora nas aulas essas aulas remotas ela acorda sozinha ela faz tudo dela sozinha eu fiz uma experiência e falei assim nossa, olha, ela faz ela não tá perdendo aula ela vai, toma o café e deixa lava a louça deixa tudo arrumado eu falei, gente olha isso eu não permitia essa autonomia que com certeza voltando pra um outro jeito ela já ganhou e uma coisa que ela não tinha que eu só pude dar esse crédito porque a gente tava em aula remota eu falei, vamos experimentar e eu vi que ela acordava eu vi os passinhos dela acordando barulhinho cedo e se arrumando e fazendo então assim tem uma certa responsabilidade que vai funcionar melhor quando o próprio aluno se dá conta que ele é a força principal ele é a força que vai fazer ele ir pra frente ou ficar parado eu tenho observado isso apesar de toda a dificuldade do ensino à distância eu acho, né porque a maior parte das escolas não estava pronta realmente não estava pronta quem já trabalhava com isso saiu na frente e é muito importante as pessoas têm preguiça, né mas é muito importante responder as pesquisas que as escolas mandam por favor, pai preencha aqui tem pesquisa é fechada mas tem o momento de comentar e tudo porque é assim esse feedback mesmo é que vai poder ajustar esse momento e os pais eu sei que muitos pais não respondem se a gente fala assim eu quero que a escola seja melhor que mude mas não dá esse tipo de apoio de informação que dá trabalho separar e responder escrever questões abertas então as pessoas tem que lembrar que faz parte é um papel nosso também ter esse tipo de trabalho para poder melhorar lá na frente eu queria continuar com você, Fernanda porque essa história de vida da Roberta chama muito atenção para a questão da inclusão na escola e você acredita que a arte e a ciência na escola são essenciais para buscar um caminho para ensinar pensar refletir e se situações como essa vivida pela Roberta pode também a arte a ciência pode ajudar mostrar um mundo mais solidário onde as crianças possam entender melhor as diferenças porque se ela fosse acreditar no que foi dito aos pais talvez ela não estaria aqui conversando com a gente hoje é verdade é verdade é incrível a sua história Roberta você realmente precisa não se limitar aos pré-julgamentos eu acho que a arte é a coisa que mais nos humaniza você através de uma música de um livro um filme uma exposição uma dança um teatro você consegue perceber aspectos da sua própria vida essas coisas que acontecem com a gente acontecem na vida de outras pessoas então quando o artista expressa seu ponto de vista ele põe publicamente uma visão de mundo que não pode ficar a gente não pode ficar com isso guardado sabe então é bom que isso vá pra fora e outras pessoas se emocionem outras pessoas falem olha nossa isso que está desenhado aqui é exatamente isso que eu sinto é como eu me vejo no mundo então assim a arte permite isso eu acho incrível que a arte e a música não tenha o peso que tenha no currículo escolar isso é um negócio que eu acho absurdo e você vê que quantos projetos interessantes a gente tem no Brasil que justamente tiram pessoas de situação de vulnerabilidade crianças e jovens que estão em um momento assim sem rumo mesmo e é justamente a música a arte dão uma perspectiva uma participação na sociedade e uma visão de mundo que era muito limitada era muito restrita eu acredito totalmente nisso e você Roberta o que você acha? você acha que a arte a ciência pode ser esse caminho para a inclusão? existem estudos muito sérios que mostram primeiro que a música muda o cérebro fisicamente também crianças e adolescentes que são de famílias de músicos ou que aprendem a tocar um instrumento ou a cantar elas têm conexões e caminhos no cérebro que outras pessoas que não aprendem a música não desenvolvem então esse é um aspecto o outro aspecto é que existe já há algum tempo mais de 10 anos todo um esforço para conseguir conscientizar professores de escolas alunos eram quatro áreas que a gente precisa investir nelas para os alunos gostarem e aprenderem que isso influencia todo o processo de aprendizagem e depois o resto da vida e eram até 2, 3 anos atrás era ciência tecnologia engenharia e matemática que são áreas que geralmente os alunos não gostam ficavam de lado mas que fazem muita diferença para o processo de desenvolvimento total da criança e do aluno e recentemente foi acrescentada a letra A era STEM e agora chama STEAM porque acrescentou arte que não fazia parte então através da arte você pode ensinar uma criança gostar da matemática da geografia de história de conteúdos que para ele não faziam sentido mas a arte faz com que melhora a autoestima que ele se reconheça que ele consiga se conectar com outros aspectos da vida que não seja assim para que eu preciso desse cálculo a arte é o caminho que abre portas e é o caminho para um desenvolvimento pleno que não tem limite quando você consegue mas aí ainda tem uma questão assim das pessoas acharem que arte é desenhar e pintar e não é a arte é muito ampla e a música tem um papel muito forte nisso então nós também é um dos pontos que a gente trabalha muito com a família e com a escola voltando a música Fernanda tem uma outra que vocês gravaram que é inspirada pela paternidade não esqueça do Niko Nikolaevski para quem não sabe o Niko fez parte do famoso espetáculo Tangos e Tragédias e ele nos deixou infelizmente em 2014 nessa música o Niko escreveu não esqueça que é tudo ilusão não esqueça de lavar as mãos algo escrito há bastante tempo mas muito atual no momento que vivemos em plena pandemia o que você acha que a pandemia vai nos ensinar além de lavar as mãos como vai se educar para o futuro essa geração de pequenos que se deparam com isolamento longe dos colegas de escola amigos distantes tomara né que a gente aprenda a valorizar o encontro presente sabe quando você tiver uma pessoa na sua frente seja jantando seja no cinema e tudo a gente realmente deixa o celular e fique conectado com aquela pessoa ali naquele momento eu falo isso pela falta que a gente sente dos espetáculos presenciais todo mundo fazendo live tocando mas é tão diferente você estar em frente à plateia e você ver o sorriso ver um choro ver uma emoção um tchau esse momento que você precisa estar presente você está deixando toda a sua atenção ligada para a pessoa que está com você ali não é possível que a gente não vai aprender isso depois disso porque eu vejo na parte da escola os alunos falando é muito difícil estudar sozinho não tem um colega não tem ninguém a gente sabe na sala de aula tem uma hora que um olha para o outro eu sei porque também eu fui aluna mas tem uma hora que você olha para o outro aí alguém vai falando não olha lá é tem aquele cutucão então assim você valorizar o momento que outra pessoa está gastando da vida dela para estar com você eu acho que isso é tem que ser esse aprendizado essa parte virtual ela é prática mas ela faz a gente se desconcentra mesmo você vai vivendo várias coisas ao mesmo tempo e aí fica pouco profundo então assim eu espero que a gente aprenda a valorizar de novo essa nossa humanidade então assim é possível você desenvolver todo esse outro mundo que a gente está aprendendo a fazer trabalhar de longe vai almoçar com alguém vai almoçar mesmo não vai ficar trocando figurinha na mesa de frente um para o outro eu sinto muita falta desse encontro com as pessoas nós recebemos de algumas mães falando assim aqui em casa tudo se ajustou tão bem que por nós pode ficar o resto da vida agora sim ele estudando o filho estudando a distância e a gente fala não mãe não nem fala isso perto do seu filho deixa o seu filho continuar sentindo falta não é normal também você achar que ficar isolado dentro de casa não sentir essa falta de olhar para o lado do teu colega daquele contato isso não é bom pode não aparecer agora mas em algum ponto isso vai explodir então é melhor que esteja aparecendo de pouquinho agora e vocês lidando com isso e essa expectativa de vai ser tão bom quando voltar que saudade de tal desse contato não é para as famílias abafarem é para conversarem sobre isso para que os filhos possam lidar com a falta que a convivência do físico presencial está fazendo mas não é para chegar no ponto de achar que não precisa mais disso porque agora nós descobrimos como viver só nós aqui até porque essa volta que a gente vai ter ela está sendo construída agora não adianta a gente fazer um super discurso de empatia de senso coletivo e você está aí na reunião do Zoom xingando a pessoa está no grupo de WhatsApp de pais sem nenhuma empatia com o gestor da escola com a professora que estão lá também se desdobrando para conseguir fazer o máximo nesse momento não respondendo a pesquisa que responder a pesquisa é dar um exemplo para o filho de que vale a pena separar um pouco e mostrar o valor que você dá para a escola não adianta você falar é importante você sentar e parar e assistir a aula se você não para para responder uma pesquisa é isso que ele vai assimilar então faz toda a diferença e isso da Nina levantar fazer o café e ir para a aula certinho tem muito aí do que ela viveu antes que ela foi assimilando e que ela aplicou nesse momento em que o desafio algum momento chegou para ela então é muito legal mesmo que você não tenha consciência Fernanda foi em algum momento que vocês viveram antes disso e ali ela só teve a oportunidade de colocar em prática muito legal Fernanda falando de terra plana a humanidade evoluiu se abriu para muitos conhecimentos ao longo dos tempos muitas coisas aconteceram em pleno século XXI tem uns e outros aí falando em terra plana terra planismo onde você acha que a gente errou? A ciência não foi devidamente incorporada na educação como deveria? O que você acha? Eu acho que a gente deu espaço nos últimos tempos esse tipo de propagação de mentiras acho até estranho esse termo fake news porque fake news na verdade são grandes mentiras que são coisas que são faladas a respeito de algumas ideias e de algumas pessoas Purmetizaram a mentira né? É assim e é incrível que como isso ganhou força e não tem jeito tem uma parcela realmente da população que não quer ver a minha vida é só isso aqui meu discernimento do mundo é isso e não dá mais ouvidos a ninguém nem alguém da sua própria confiança que você conhece há tanto tempo não creio eu sou otimista eu acho que a gente vai voltar a ocupar o espaço que é totalmente digno que é das pessoas que acreditam no conhecimento que dão valor à ciência e que a gente vai andar pra frente de novo porque a gente está andando de ré há alguns anos aqui no nosso país eu vejo assim relatos mesmo das pessoas conhecidas e falando gente não tem aqui em casa só tem um celular bom eu não tenho internet pra poder seguir e fora tantas outras coisas a dificuldade mesmo econômica de grande parte das pessoas que não tem nem comida imagina poder estudar poder estudar à distância está complexo está bem complicado uma coisa que o nosso país ainda tem tanta coisa pra arrumar nessa coisa da base que a gente na verdade nós aqui somos uma parcela bastante privilegiada que ainda está conseguindo uma certa normalidade nas coisas da nossa vida nas etapas da vida mas tem gente que está totalmente sem chão totalmente sem chão e sem perspectiva de uma vida digna muito bom bom como sempre pra fechar o nosso programa a gente provoca um pouco os convidados com uma pergunta que é em uma frase quero saber de você Fernanda o que é educação nossa tá bom começando educação eu acho que é você você ter educação uma boa educação é você estar pronta pro futuro é você poder fazer as suas escolhas ter liberdade pra escolher pra você Thaís bom acho que educação é você ter as ferramentas que não necessariamente fazem sentido no momento mas que em algum momento da sua vida você vai conseguir significá-las pra conseguir fazer seguir uma vida de um jeito que seja pleno pra você e você Roberta pra mim é preparar os filhos dos desafios reais que a vida vai trazer e que a gente não tem como prever muito bom obrigada Fernanda Takay obrigada Roberta e Thaís Bento este foi o Educa Podcast todos os sábados às 11 você vai ouvir histórias debates e as conversas entre músicos e educadores acompanhe o Educa Podcast no Spotify YouTube ou em seu agregador de podcast preferido também acesse o nosso site educapodcast.com.br também estamos no portal Terra na coluna nos bastidores e no site Educador 21 quer participar comentar sugerir temas envia um e-mail para educapodcast arroba educapodcast.com.br até a próxima semana Educa Podcast Apresentação Adriana de Barros Roteiro e Produção Ricardo Berlitz Trabalhos Técnicos Andréa Gibelli Realização Berlitz Comunicação Transcrição E aí E aí E aí E aí E aí